Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reação aqui no nosso canal. Não sei por que... Ah, ok. O que faço aqui? Não sei. Ótimo. Hoje eu vou reagir a mais uma sugestão que recebi de você aí. Então, muito obrigado. Vou deixar o comentário com respeito aqui. E hoje eu vou reagir a Shuelma. Mais uma música da Shuelma. Dessa ordem do Quilates. Então, agora acho que não é uma live ou não é de um concerto, mas é um clipe mesmo, né? Não sei. Vamos ver. Como sempre, link na descrição. Deixe seu comentário se você tem mais sugestões. Deixe seu like também se você está lá. E vamos lá com Shuelma. Dessa ordem do Quilates. Vamos lá. Wow. Hum-hum. Naturista. Bom. Não quero muita coisa. Nem espero muito de você. Uma hora por semana. Parece pouco, mas é muito pra quem ama. Eu não vou te algemar. Pelo dedo anelar. É diferente do que as outras músicas. Bom. Agora, né? Vamos começar hoje diferente. Eu vou te algemar. Hum-hum. Hum-hum. Eu não vou te algemar. Pelo dedo anelar. Se bem que ficaria lindo dezoito que late na sua mão esquerda. Hum-hum. Oh, mudou. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Outra. Eu quero uma rodada de belos sorrisos Uma porção extra de muito carinho Uma dose de desejo pra me acompanhar Se quiser, te droga por paredes Pode correr no cadido A gente me cura do orto de medo E é claro, tudo isso se você aceitar Diz oito quilates na sua mão esquerda Em cima do altar Até um pouco mais tranquilo Legal, legal Eu sei onde eu fui a esse lugar aqui Tipo uma min? Um tipo de min? Alguma coisa, né? Muito legal Gostei como foi gravado Começou um pouco diferente Com as músicas que a gente Que pelo menos eu escutei até agora Desses concertos dela Mas foi interessante Começou um pouco mais devagar Mas depois foi nesse ritmo que eu já conhecia dela E gostei do cenário, né? Que foi gravado lá numa cachoeira Não sei onde foi Nesse lugar aqui Que não sei o que é Tipo de mina, né? Onde você tira o pedra, né? Muito legal, gente Muito legal Obrigado por recomendar essa Se você tem mais sugestões Deixe nos comentários Deixe seu like também E aqui tenho mais vídeos Da jovem que já reagiu Aqui tenho outros vídeos pra você conferir também Assim, muito obrigado por assistir Tchau Tchau